Olá pessoal, tudo bem? Oi Anderson, oi Natan, Natan meu orientado do G4, Fernando, Ei Rafaela, tudo bom? Pessoal, se vocês virem aí que o... Tudo bom William? Se vocês virem aí que o professor Nabinguê entrou, aí vocês me avisem para eu poder convidá-lo aqui. E aí Anderson, Genildo, parceirão. Oi Rodolfo, Rodolfo também lá do G4, meu orientado. Rodolfo está fazendo um trabalho com consórcio, cultivares de estilosantes. É com uma açaí, né Rodolfo? O professor Nabinguê entrou. Oi Júlia, Júlia mais nova, a membra mais fresca, a membra, não sei nem se existe isso, mais fresca do G4. Vou chamar a professora, adicionei o senhor. Posso aceitar. Petrina, tudo bom minha linda? Petrina defende o TCC em breve. Estou mexendo nos seus dados. Ei professor! Boa noite professora, tudo em ordem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Agora melhor ainda que eu tenha sua companhia aqui na minha casa virtual. A honra é toda minha aqui. Coisa boa estar aqui com o senhor, professor. Estou muito feliz, eu queria demais agradecer o senhor por ter aceitado o convite. Eu lembro que eu conversei com algumas pessoas, eu falei, gente, acho que eu vou chamar o professor Nabinguê para fazer uma live. E aí o pessoal, ué, será que ele vai? Ele não fica mexendo muito no Instagram não. Falei, não gente, eu vou arriscar, ou não eu já tenho, né? Eu vou pedir, quem sabe? E aí eu fiquei muito contente que o senhor aceitou de primeira, assim. Então em nome do grupo de estudos aqui, eu agradeço muito o senhor por ter aceitado participar, viu? Eu que agradeço o convite. Realmente eu gosto de desafios e o Instagram ainda não tinha usado. Coisa boa, então. Nós estamos estreando o Instagram. Pois é, o William está comentando aqui que houve uma live com o professor Nabinguê, oportunidade sensacional. Sim, o William, você imagina como que eu estou me sentindo, né? Como é que eu estou nisso também, né? O professor, eu sempre começo pedindo para que o convidado conte um pouquinho da sua história na Forja de Cultura. Mas eu gostaria de pedir licença ao senhor e aos convidados, porque eu preciso contar uma história que é uma coisa bem rápida, mas que é extremamente significativa para mim, para que as pessoas entendam a emoção desse momento e que o senhor também compreenda isso, que o senhor não sabe disso e eu queria que o senhor soubesse. Quando eu saí da minha graduação e passei na prova de mestrado para a UFV, que era uma universidade muito bem vista até hoje, né? Conceito 7 pela CAPES, eu fiquei muito feliz. E aí eu fui selecionada para ser orientada com o professor Dilermano Fonseca. Subi as escadas lá do departamento, tremendo de medo, porque eu não conhecia, era meu orientador recém saído da graduação. E aí o professor Dilermano, aquele gentleman, né? Sempre muito sensível, pessoa maravilhosa. Mas aí ele me acalmou, né? E tudo, ele falou assim, ó, você vai trabalhar com morfogênese. Eu falei, meu Deus, do que se trata isso? Ah, a gente quer estudar ecofisiologia e precisamos conhecer o capim maçã e tal. E aí eu saí daquela conversa, descendo as escadas assim, morfogênese e ecofisiologia, morfogênese e ecofisiologia. Anotei na mão lá embaixo, peguei uma caneta com a Celeste, quem é da UFV sabe quem é a Celeste, anotei na minha mão. Peguei a reta, professor, e fui embora lá para a biblioteca para eu saber do que se tratava, porque eu nunca tinha ouvido falar de ecofisiologia, de planta forragênese, nem de morfogênese. Eu corri lá, sentei, que naquela época eu não tinha esse Google acadêmico, nada dessas facilidades, né? Aí sentei na biblioteca para fazer pesquisa. Toda hora que eu jogava ecofisiologia e jogava morfogênese, vinha um trabalho de nábinger. Jogava ecofisiologia, jogava, vinha um trabalho de nábinger. Peguei as anotações, que a gente anotava o número, né, professor? Ia para as prateleiras, né? Para procurar. Aí tinha um anais lá do simpósio de Piracicaba, e eu fui caçando tudo, xerocando tudo, juntando tudo. Assim, eu estou até emocionada de dizer, porque para mim o Sol sempre foi essa referência. Então o meu mestrado foi tudo construído com base no que você escreveu. E a sua escrita, professor, é muito fácil. Ela flui muito. E assim, eu escrevi, né, lendo o que você escrevia, eu aprendi tudo aquilo. Então eu queria deixar para todo mundo que está acompanhando, mas tem bastante gente acompanhando a gente aqui agora, queria deixar muito explícito a minha gratidão pela sua escrita, que me ensinou tanto sobre ecofisiologia, que facilitou muito a minha vida no mestrado. que eu passei a conhecer ecofisiologia e a importância de morfogênese depois que eu li NABG. Então, é por isso que essa conversa, para mim, é muito importante, porque o Sol faz parte de um momento fundamental da minha história. E eu queria muito te agradecer por isso, e por isso que eu estou muito feliz por você ter aceitado conversar comigo, professor. Muito obrigada. Ah, não, até nem sei o que dizer, não é para tanto. Não, mas eu tinha que agradecer, e é muito bom a gente poder fazer isso publicamente. Obrigado, obrigado. Porque eu só tenho um papel fundamental na minha vida, então muitíssimo obrigado, e é um prazer estar aqui. Ai, o Willian, o Willian aceitou, o homem aceitou o Willian. O Willian estava brincando comigo aqui, que o Willian foi um dos que eu falei. Ah, será? O professor, então, vamos agora para a sua parte da história, né? Conta para a gente como é que foi que o professor Carlos Nabing virou professor Carlos Nabing em referência na área de forra de cultura. Conta para a gente essa história de como você foi parar na forragem e não foi fazer outra coisa, não foi mexer com soja, com milho, ou com qualquer outra coisa. Pois isso é que é o mais interessante, porque, na verdade, eu ingressei no curso técnico agrícola, lá com meus 16 anos, 17, com a intenção de trabalhar com plantas de lavoura. Meu negócio era trigo, a minha primeira experiência enquanto menino, assim, foi as primeiras lembranças que eu tenho é de eu estar em cima de uma automotriz, que se chamava na época uma colhetadeira, né? Numa lavoura de trigo, junto com o meu pai, que trabalhava para uma empresa que tinha produção de... tinha moinho de trigo, mais tarde de arroz, mais tarde de soja, mais tarde o gado também, né? Mas o que sempre me impressionou foi aquela história de colher o grão, né? Então, quando eu terminei, na época, o ginásio, né? Que era o segundo... Não, era o primeiro grau, né? É, o ginásio é o primeiro grau, é. Aí depois era o científico, o segundo grau, sei lá. Aí era a época de entrar para o científico, né? A cidade que eu morava, em São Gabriel, que era no interior aqui do Rio Grande do Sul, eu nem estava começando um curso científico, então era muito incipiente ainda, e havia a possibilidade de fazer... de tentar o curso técnico-agrícola em Alegrete, que é uma cidade perto aí também, né? Aí eu fui fazer o curso técnico lá, mas sempre na cabeça de que eu ia trabalhar com plantas em lavoura. Bom, lá não fiquei muito tempo, porque isso era 1965. Vocês imaginam que não era a época de gurizada fazer greve, né? E nós fizemos uma greve. Consequência, conheci o sexto batalhão de cavalaria de Alegrete por uns dias. Perdi o ano porque fecharam a escola, não consegui transferência, tive que fazer concurso depois para a escola técnica em Viamão. Mas sempre na cabeça com aquela história, que eu vou trabalhar com... Era colegrão, né? Mas aí, lá na escola técnica de Alegrete, de Viamão, aí conheci uma pessoa que realmente me marcou muito, a professora Anacrionte Águila de Araújo, que muita gente conhece. Era um agrostologista ultra-renomado e conhecido em todo o Brasil, junto com o professor Jorge Ramos Otero, mais ou menos da mesma época. E aí ele me trouxe de volta para os pastos, porque, na verdade, eu fui criado no meio do campo. Meu pai gostava de caçar, eu acompanhava ele. Então, aquelas caminhadas pelo meio do campo, aquilo me encantava muito. Mas eu estava impressionado com a coisa da lavoura. Mas aí, o professor Anacrionte, então, me trouxe de volta para o pasto. E quando eu fui fazer agronomia, depois do técnico, eu trabalhei um ano como técnico agrícola, numa região de produção de grão. Mas eu fiquei com aquele negócio à cabeça. Aí entrei na agronomia, um ano depois, e aí encontrei uma outra pessoa que me influenciou demais, o professor Ismar Leal Barreto. E aí me trouxe de volta para as pastagens, para o campo nativo, para essa coisa toda. E aí depois eu fui trabalhar numa empresa de produção de sementes, completamente diferente ainda. Trabalhei por um ano, e aí o mesmo professor Ismar Leal Barreto, que tinha me indicado para essa empresa, disse, olha, alemão. E eu tinha feito o bolso de iniciação científica com ele. Sim. Então, tem aqui para pesquisa. Então, tem uma possibilidade... Professores. Só desculpa, só um pouquinho, que os cachorros hoje estão agitados. A cachorrada está o Ivano. Quem assiste as águas já está acostumado com eles, viu? Mas, ó, está demais o Zui e o Ivano hoje. Desculpa, viu, gente? Pode continuar, professor. Só para me desculpar com o pessoal. Será que eles estão escutando o resultado das eleições dos Estados Unidos? Estão comemorando por alguns dos lados? Não sei qual, né? Bom, aí ele me trouxe para pesquisa de volta, porque eu tinha começado na instituição científica, e fui trabalhar na Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul como zootecnista, era de pesquisa, né? Sim. Aí trabalhei mais ou menos um ano, e daí vêm as minhas primeiras publicações, né? Eu tenho 5, 6... Tirei conta que eu não sabia fazer pesquisa coisa nenhuma, né? Mas estava lá como pesquisador, aí consegui, então, uma liberação para fazer o mestrado, né? Aí voltei para a faculdade, fiz mestrado e tal. Mas acontece que nesse meio tempo surgiu a possibilidade de eu fazer um concurso para ser efetivado na Secretaria, porque eu era contratado como CLT. Fiz o concurso. E o concurso era para 20 horas. Eu estava casado, já estava com filho naquela época. E, bom, eu passei, evidente, né? Fui na hora de assumir, eu perguntei, sim, mas 20 horas eu não posso ficar. Não, 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 não tem problema, pode assinar aqui, que isso aqui é automático. Bom, esse automático durou um ano. Aí eu tive que aceitar um convite para dar aulas na Universidade de Passo Fundo. Em 1975, portanto, faço a conta aí, 45 anos, né? Foi a minha primeira experiência com docência na Universidade de Passo Fundo. Eu dei aula três semestres lá, enquanto eu terminava o mestrado. Enquanto eu terminava a possibilidade de entrar na Faculdade de Agronomia, aí a cachaça tomou conta até hoje. porque eu gosto disso que eu faço. A academia está aposentado, mas continuo trabalhando, né? E o que eu gosto mesmo são os alunos. A graduação, isso me encanta. É, é muito bom, né? É muito bom, né, professor? Isso que dá uma energia para a gente, né? Estar com essa garotada, a gente tem que estar o tempo todo se renovando e se reinventando. Agora, então, nessa pandemia, que a gente se reinventa. Mas que bom, professor. Ih, como? É, sorte nossa que a pessoa não foi lá para as grandes culturas, para os grãos e ficou aí na pastagem. Nós ganhamos muito com isso. Ô, professor, então vamos começar a falar sobre o assunto aqui. Porque, para a gente começar a nossa conversa, né? Eu escolhi esse tema de ecofisiologia, até por causa da história que eu já contei para vocês, né? O que seria, então, a ecofisiologia? Qual a importância desses estudos no manejo da pastagem hoje, né? O que esses estudos de ecofisiologia, eles balizam a gente nessas propostas de manejo? De como fazer isso chegar no produtor? A pessoa dá uma... Se eu toco a palavra, fica à vontade. Pessoal, se quiser perguntar, pode perguntar aqui nos comentários, pode colocar na caixinha, como vocês preferirem, tá? Ok. Na verdade, a história da ecofisiologia começou quando eu fui fazer o doutorado na França, tardiamente, né, já. E aí que eu realmente descobri a importância da ecofisiologia, que é entender a relação do crescimento das plantas com as condições de clima, em primeiro lugar, né, temperatura e absorção da radiação solar, sobretudo da radiação fotossinteticamente ativa, né? E no meu doutorado, eu trabalhei justamente com isso, né, medindo, fazendo balanço de radiação, né? Radiação incidente, radiação transmitida, refletida, e desse balanço você tem aquilo que é absorvido pela planta, né? E relacionar isso com o desenvolvimento da planta, ou seja, com a tal da morfogênese, né? Sim. Na verdade, eu também aprendi tardiamente o que era a morfogênese. Isso foi nos anos, nos anos 80 e poucos, 87 por aí, 85. E aí realmente me encantei porque comecei a entender como que a planta forma a sua arquitetura, né? Como é que ela vai colocando as suas formas e ocupando o espaço, ao mesmo tempo ocupando esse espaço de uma forma que a possibilite absorver o maior, o mais possível da radiação solar, que é que é o insumo mais importante para o crescimento, desde que não haja limitação de outros fatores, né? Então isso aí me levou nessa época eu estava na França ainda quando o pessoal lá de Piracicaba me convidou para fazer uma palestra no simpósio sobre capim pânico máximo, né? De colonial. É, foi de colonial, isso. Então foi a primeira vez que a gente trouxe para cá alguma coisa relacionada com ecopsiologia, morfogênese, essa coisa toda, né? E isso realmente começou a dar sentido a muita coisa que a gente via, né? e entender melhor os outros fatores de crescimento, né? Como, por que que o nitrogênio, por exemplo, limita essa morfogênese e como que ele limita? Quais são as vias dessa limitação, né? Que é basicamente, né? A composição em clorofila, né? O papel do nitrogênio na molécula de clorofila, aquela coisa toda, né? Modulado, evidentemente, pela disponibilidade de outros fatores como água e outros nutrientes. E isso nos levou também a começar a perceber o pasto não mais como o pasto em si, mas como o resultado de um componente de um ecossistema. E passamos, então, todo o nosso grupo, né? Uns 30 anos atrás, a começar a trabalhar nessa perspectiva de que o produto animal saído desse ecossistema, ele era resultante de uma série de interações que envolviam a atmosfera através do fornecimento do insumo radiação solar, ou seja, a energia necessária ao processo potente, da temperatura que regulava a velocidade dos processos metabólicos, né? Do solo que contribuía com o insumo água e nutrientes, né? E aí tivemos que inserir o outro componente extremamente importante que é o animal, o herbívoro, né? Que funciona contra esse processo todo de crescimento, né? E se soma a um outro processo que é o de senescência, né? Sim. E isso nos levou, então, a começar a procurar entender melhor, né? Essas interações múltiplas que ocorrem, né? Para tentar explicar melhor como que se passa o crescimento de uma planta qualquer ou de um conjunto de plantas, etc. Isso nos levou, pelo menos, até a trabalhar bastante com modelagem, né? No sentido de ter elementos de previsão de crescimento dessa coisa toda. Eu acabei não levando muito adiante. A minha tese foi em cima disso, né? De modelagem. Na modelagem justamente da morfogênese, né? Mas acho que isso nos levou a um posicionamento do nosso grupo de pesquisa na URGS, um pouco diferenciado, no sentido de que a gente trata de cercar todos, entender todos esses fatores aí que se interrelacionam, né? E mais recentemente, com o professor Paulo, que já entrevistasse também, ele entrou mais com esse conhecimento do comportamento ingestivo, né? Ecologia do pastejo, né? Exatamente. E aí as coisas começaram a fechar muito, né? Porque aí nós começamos a olhar também pelo lado do animal. Como que o animal enxerga esta planta ou plantas, no caso de campo nativo, a coisa bem mais complexa, a gente pode abordar um pouco mais. Eu até pensei nisso porque são pastos mistos, a questão da seletividade, a arquitetura da planta com competição interespecífica, né professor? Isso aí muda completamente. Completamente. Bom, isso nos levou a simplificar muitas recomendações ao produtor, né? No sentido de que antes a gente trabalhava, por exemplo, só com cálculo de oferta de forragem, que implica em uma estimativa da disponibilidade, uma estimativa do que vai crescer e aí calcular a carga animal relativa àquela disponibilidade de área de forragem, que implica numa coisa horrorosa que é a regra de três, né? Hoje me assusta até hoje. Não, é até... E tem uma questão muito interessante sobre esse negócio de capacidade de suporte, essa coisa toda, que aquilo ali não é estanque, ele muda a todo momento. A conta que você fez hoje não é de manhã, porque o seu animal está ganhando peso. Então o tempo que você está vendo mudança de oferta e demanda, né? É muito dinâmico. Exato. E essa questão de enxergar como ecossistema é justamente por isso, é por causa do dinamismo, né, professor? O ecossistema pastagem ele é um ecossistema dinâmico e complexo. Extremamente dinâmico e extremamente complexo. Exatamente. Se fosse fácil, a gente não estava tentando decifrar várias coisas até hoje, né, professor? O manejo de pastagem não ia ser um dos maiores gargalos que a gente tem na nossa pecuária, né? Não, ia perder o emprego também, né? Ia perder o emprego. Já estava tendo que responder. Mas eu acho que se avançou muito, né, quando se inseriu também essa perspectiva que o Paulo trouxe, né, do comportamento animal, né, e o resultado disso na produção animal, né? Tanto é que a gente começou a ter resultados em produção animal sobre pasto que a gente não imaginava que era possível, né? E tratamos depois de aplicar isso ao campo nativo. Aí a coisa ficou um pouquinho mais complicada, né? Porque, veja bem, aqui no sul nós temos nas áreas campestres cerca de 3 mil espécies. Somente de gramínea são 450 mais 200 leguminosos mais 450 asteracias e aí vai indo. A gente pensa, bom, mas o bicho come é grama mesmo, grama e alguma leguminosa. Não, não, mas as cipiráceas eles comem as asteráceas, as rubiáceas, as eoporbiáceas em algum momento isso entra na dieta. E isso nos levou também mais tarde pode discutir isso também mas nos levou a buscar entender qual era o papel dessas outras espécies na qualidade da carne ou do leite produzido, né? Então, na verdade a gente já está começando a sair do próprio ecossistema e analisar o produto do ecossistema enquanto qualidade do produto oferecido ao consumidor. Bom, mas eu acho que houve um grande avanço nesse sentido assim como houve um grande avanço também em trabalhar com grupos funcionais de plantas o que nos facilitou trabalhar com o campo nativo que tem tantas espécies assim e se a gente puder agrupá-las em poucos grupos e nós temos uma proposição aqui junto com os franceses de trabalhar com quatro grupos funcionais A, B, C e D onde a qualidade que é dada pela área específica da folha pela digestibilidade consequente da folha pela durabilidade da duração de vidro de folha essa coisa toda nos permite agrupar as 450 gramíneas em quatro grupos só o que facilita muito a tomada de decisão e até no sentido assim de bom, eu tenho um campo em que predomina grupos funcionais C e D que são menos adequadas em termos de qualidade bom, é possível transformá-la num A, B é esse campo é com algum sacrifício do animal evidentemente num primeiro momento mas como elas respondem esses grupos respondem diferentemente a intensidade do pastejo algumas dessas espécies desaparecem ou diminuem muito a frequência de modo que se muda a estrutura toda do campo a estrutura botânica e a estrutura física digamos assim e levando a melhorias na produção animal que são realmente impressionantes para dar uma ideia quando a gente trabalhava apenas com o controle da oferta de forragem em campo nativo os nossos resultados os melhores resultados eram como a oferta quatro vezes maior a capacidade potencial de consumo em torno de 12% do peso vivo seria a oferta ideal isso nos levou a passar dos 60 quilos que é a produção média da região onde está a nossa estação experimental em sistemas de recria e terminação passou de 60 para 140 quilos poxa mais do que dobrou simplesmente com um ajuste de carga que é o que a gente chama de tecnologia de processos porque não envolve insumos para aumentar a produção é só ação ação direta ação direta e isso decorre tanto da melhoria da dieta ingerida pelo animal como na melhoria da capacidade de suporte pelo aumento da taxa de crescimento uma vez que para aumentar a oferta eu tenho que retirar trabalhar com menos animais e permitindo um resíduo ou um IAF um área foliar resíduo ao maior maior captura de carbono ao capturar mais carbono não só a maior crescimento da parte aérea mas também maior crescimento radicular e isso é importante porque esses campos assim manejados como tem um sistema radicular mais profundo explorando um volume maior de solos sofrem muito menos as consequências de um déficit então é mais produtivo o campo tanto porque se mantém um IAF mais alto captura mais energia disponível mas também captura mais água e nutrientes então são dois mecanismos aí envolvidos que graças a essa essa visão que a gente começou a ter de ecossistema a gente pode explicar dessa forma agora porque nós somos atrás ver raiz medir raiz essa coisa toda essas coisas tem que fazer tem sempre alguém medindo folhinha medindo altura de tem que fazer e dá dor nas costas é duro mas é isso aí é pela ciência é pela tecuária bom mas aí só para terminar essa fase de utilização de tecnologia de processo que a gente se bate muito hoje antes de utilizar insumos vamos aprender a manejar o que temos com os recursos disponíveis sem botar a mão no bolso essa é a questão e aí com a questão de uma vez nós estávamos o Paulo e eu nesse experimento que a gente chama Nativão que está com 33 anos hoje completando esse ano nós temos que mudar essa estrutura porque o 12% tinha muita macega que não era consumida então vamos roçar eu digo sim mas vamos perguntar para o chefe professor Marasquim professor Marasquim já nem pensar esse experimento foi feito para ser trabalhado apenas com animais sem adubo sem enroçado sem nada e assim ele está até hoje e aí já já tinha 15 anos isso aí quase 15 bom vamos pensar nossa coisa a gente tem que se virar manda quem pode obedece quem pode aí pensamos mas quem sabe quem sabe a gente diminui a oferta em algumas das estações em todos os tratamentos aí fizeram uma série de combinações e aí resultou que o melhor tratamento é aquele em que a gente em vez de trabalhar com 12% na primavera a gente baixa para 8% então como é setembro até dezembro a gente baixa para 8% força o consumo não deixa aquela macega se criar enquanto macega exato consumindo porque no início do rebrote recém elas estão induzidas a florescer recém estão alongando os entre nós então estão expondo o meristema apical e ao forçar o consumo entre aspas porque diminuímos a oferta força o consumo da maior parte daqueles comos que estavam induzidos a florescer e eles não florestam só vão florecer induzidos no ano que vem então sobram muito poucos comos ainda induzidos a florescer de modo que muda completamente a estrutura do pasto e aí a gente passou não mais a produzir 140 quilos mas 230 240 veja que nós estou falando de 60 para 240 sem colocar a mão no bolso ou seja sem usar insumos externos isso para mim bom já ter chegado aos 140 na época do professor Maracim para mim já era uma coisa do outro mundo porque você mais do que duplicar ainda com menor custo inclusive porque era com menos animais sensacional agora poder ainda triplicar mais do que triplicar essa renda ainda sem custos é qualquer coisa extraordinária o que leva nos levou a mim pelo menos que sou um grande defensor dos campos nativos é no sentido de defender esse negócio que está aí porque é uma dádiva que a natureza deu para o pessoal aqui do clube e do qual resta menos de 30% lamentavelmente hoje então eu às vezes eu me sinto meio Don Quixote brigando contra os moinhos de vento porque continua a coisa continua a supressão do ponto de uma forma esses monocultivos cada vez pensa só em produtividade da planta forrageira sem se preocupar com o manejo mas você está falando dos campos nativos isso é uma realidade também que não é muito diferente na Caatinga a Caatinga ainda está mais devastada do que os campos nativos mas a Caatinga é uma coisa linda de se ver né professor a Caatinga quando está florescendo tem aquela diversidade botânica absurda também com muitas forrageiras então tem que começar a trabalhar com esses manejos também mais diretos como foi feito nos campos nativos e tem muita coisa pronta lá a gente já fez uma live aqui com o Dr. Guerra conversamos um pouquinho sobre isso e esses campos nativos eles têm que ser melhor explorados até para poder manter essa questão da conservação mesmo que dá resultado e é interessante porque em relação a Caatinga já há muito tempo atrás o Sr. João Ambrosio já tinha demonstrado a possibilidade de triplicar o rendimento através de ralhamento através do uso combinado de mais de uma espécie animal etc e tal e bom ela aumentava tem estratégias tem estratégias né professor isso aí o que é é o que a gente está conversando aqui quando você conhece a forma como que a planta se vira naquele ambiente que na verdade esse ambiente de competição intra específica dentro de espécie com outras espécies ele modifica toda essa estrutura do pasto e a estrutura né professor é digamos eu não sei se o senhor concorda uma das coisas mais importantes eu por exemplo quando eu visitava a propriedade a primeira coisa que eu olho não é se está verde claro ou verde escuro eu olho a estrutura como está a estrutura desse pasto se ele está com muito como pouca folha se ele está mais alongado menos alongado né como está esse índice de área foliar residual que estão deixando se está bacana ou não está porque é a estrutura que define o consumo tem uma coisa que eu sempre comento professor é que a forma com que você oferece o pasto para o animal ela é imprescindível para o desempenho mesmo que você oferecer para o senhor um garfo para o senhor comer uma sopa né perfeita a comparação vai te dificultar e muito não vai seu aproveitamento vai ser péssimo vai demorar mais do que quem está com a colher não vai ser bom é mais ou menos isso então a gente ficar dando garfo para o bicho comer sopa não vai funcionar né por isso que a estrutura é tão importante né e a ecofisiologia nada mais é do que a compreensão dessas mudanças que a planta faz no tempo e no espaço né e como ela se vive perfeito é o acoplamento da ecofisiologia vegetal com a ecologia ecologia do pastejo né e isso é extremamente importante né e isso gerou indicadores e para mim isso é uma das coisas mais importantes indicadores ao produtor muito mais fácil de serem seguidos né veja o exemplo aí do rotatino né que o Paulo tem que ter conversado né poxa você se o sujeito quer o rotativo bom então pratique desta forma se é uma veia você entra com 30 centímetros porque é onde está otimizado o consumo né o tamanho a taxa a massa de bocado etc e saia com 18 que corresponde a 40% de rebaixamento e esse é um troço uma descoberta sensacional né esses 40% servem para o Mombassa que você entra com 70 rebaixa 40 ou seja sai com 42 sim claro que tem que quebrar um paradigma muito grande aí né que é numa primeira impressão de que está havendo está havendo uma subutilização do pasto e não é verdade pelo contrário pelo contrário se você se pensar em eficiência do passejo há muito mais eficiência de transformação ao reduzir apenas 40% daquela altura ótima de entrada obviamente né a gente já sabe o limite máximo né da maioria das proagências que a gente tem né professor hoje a gente já sabe o limite máximo eu sei até onde eu posso ir para a otimização mas eu estava até conversando com o professor Paulo outro dia que a gente ainda tem muito que pesquisar nesse limite mínimo porque a gente precisa também de uma flexibilidade do manejo isso não é estanque pode ser que isso mude também ao longo do tempo né com certeza com certeza tanto é que quando a gente quando alguém está praticando é o pastejo contínuo bom aí o que que a gente recomenda bom em princípio tenta ficar nos 70 mas fica entre os 70 e os 40 entendeu serve até para o pastejo contínuo sim você manter essa amplitude porque tem uma outra coisa também que eu sempre gosto de falar que em produção de forragem a gente não tem que falar em maximizar a produção a gente tem que falar em otimizar para maximizar a produção animal exatamente contra o ótimo ali de produção e qualidade que a estrutura seja boa para o animal que aí sim você consegue maximizar essa produção perfeito ou seja otimizar a eficiência de transformação essa é a questão quantos quilos de forragem eu estou usando para fazer um quilo de carne um litro de leite etc e o interessante desse manejo é que ele vai a favor também da fisiologia da planta porque primeiro ao atingir aquela altura ideal normalmente a gente está entre os 90 a 95% de interceptação de modo geral um pouco mais um pouco menos mas é naquela faixa ótima de interceptação luminosa e quando sai não baixa tanto assim como seria rapar digamos um piquete os animais ainda saem com uma interceptação em torno de 60% o que significa que em muito pouco tempo aquele piquete estará pronto para ser usado de novo o que significa por outro lado que eu vou precisar muito menos piquete do que um rotativo tradicional o que é roda mais rata exatamente o que significa menos custo mais facilidade distribuição de aguada de sombra e tudo mais ou seja é uma resposta realmente impressionante sensacional entendi é mais uma tecnologia de processo é controlar os processos o processo de ingestão e o processo de crescimento da planta parece simples mas não é simples não é tão fácil assim porque na verdade a gente ainda tem muita até muitas barreiras tecnológicas inclusive a gente tem pacotes tecnológicos que são entregues todos fechadinhos todos bonitinhos que às vezes funcionam num lugar e não funcionam no outro eu sou muito contra me desculpe quem é favorável não sei o que o senhor acha eu sou bem contra esses pacotes tecnológicos fechados temos um programa tal e aí todo mundo vai fazer igual eu acho que não dá fecha em gênero e número contigo até porque tem um outro componente que não é só o ambiental que joga que é o tomador de decisão exatamente ora às vezes o cara não está preocupado em multiplicar o capital ele está muito mais preocupado em manter aquilo que tem a qualidade de vida e não exagerar no trabalho também que é uma coisa importante que às vezes a gente não considera eu nunca esqueço uma vez um produtor que a gente estava trabalhando ele tinha uma taxa de natalidade de desmame ao redor de 56 57% que é a média do estado do Rio Grande do Sul ainda hoje lamentavelmente de um ano para outro a gente levantou isso para 80% simplesmente mexendo na estrutura do rebanho diferindo potreiros aumentando enfim ajustando a carga que foi difícil ajustar a carga depois eu conto a história aí começou a nascer terneiro começou a nascer terneiro mas professor e agora o que eu vou fazer com esse monte terneiro olha a trabalheira que isso vai me dar e onde é que estão as vacas de descarte para me vender aí eu não tinha pensado nisso ele vivia muito mais do descarte do que da venda dos terneiros quer dizer tem uma série de coisas que a gente tem que considerar e por isso que os pacotes não servem não adianta você tem que ter os elementos da receita mas a receita o bolo você vai fazer conforme o ambiente que você está incluindo o nome aí eu falo com os meus alunos vocês precisam entender de solo de clima de animal e de psicologia porque tem produtor que não vai se encaixar em tal sistema que você vai ter que ler o cara também ele tem as questões dele particulares lá que um gosta de manejar um não quer o outro só quer comprar caminhonete o outro não adianta exatamente nós temos aqui uma particularidade do gaúcho sobretudo o gaúcho mais da fronteira ali com a Argentina e o Uruguai ele é um sujeito desconfiado eu digo isso para eles mais do que os ninguém claro que sim porque porque as nossas fronteiras sempre foram meio volúveis andava para lá e andava para cá então esse camarada ele teve que primeiro porque ele invadiu a terra que não era dele que era dos índios então ele tinha que estar se cuidando dos índios e dos castelhanos no prato em outro lugar exatamente então ele é um cara desconfiado ele não é assim do mais que ele te aceita ele até te ouve tá bem mas vira as costas vou fazer o que eu acho e acabou então você tem que primeiro adquirir confiança e isso aqui é engraçado porque nós aqui tomamos muito chimarrão mate e eu sempre digo para gurizada gente enquanto vocês estão tomando umas três chaleiras de mate com camarada ele não vai abrir o jogo para vocês porque isso é um símbolo assim de confiança de estar mateando o jogo dessa coisa toda e às vezes precisa disso eu ia contar a história desse produtor dos 80% de natalidade ele se separou junto com os técnicos lá que estavam atendendo esse programa separou as vacas para descarte e assim perguntando olhando a boca dentição perguntando mas essa deu cria não deu cria ano passado há quanto tempo não sei o que e ele dizia não essa aí não essa é mimosa essa é do leite essa aqui não não deixava apartar mas no fim apartou acho que eram umas 30 vacas não era uma propriedade grande bom isso aqui pois é vamos engordar não tem que vender logo porque está entrando o inverno isso era maio e as novilhas ele entourava com 3 anos para fora senão nós temos que entourar aos 2 anos então essas novilhas tem que estar no campo folgado nós vamos ter que fazer desmano precoce enfim mas tem que mandar embora as vacas a gente viu que ele ficou olhando meio enviesado assim quando olha o gaúcho olha enviesado não está acreditando em você na próxima visita cadê as vacas não estavam vendeu aí o técnico montaram a cavalo e estavam vamos dar uma volta no campo vamos lá naquela invernada lá do fundo o arroz está muito cheio não passa nem a cavalo estavam lá estavam no mato você tapou de vergonha como se diz aqui e aí acabou vendendo o nosso ar que é um produtor que depois dava palestra para nós isso é que é bom quando a gente adquire esses bons resultados esses retornos são sensacionais realmente professor vou puxar agora um pouquinho essa questão da ecopisologia aqui para os nossos sistemas tropicais até porque isso aí dá para a gente poder fazer esse paralelo a gente tem visto agora que tem chegado muitas pesquisas onde eu fiz até uma live aqui com o professor o doutor Rodrigo Muri o Guga lá da Embrapa H de Corte sobre essa questão de integração de várias gramíneas dessas tropicais aí no mesmo pasto o Midícula junto lá com a Xaraés e uma mais alta outra mais baixa e ele tem dito que tem tido bons resultados tem outros colegas que fazem isso também o senhor acha que isso aí é uma forma da gente se aproximar um pouco dessa ecologia que tem uma composição botânica melhor ou nessas forrageiras tropicais já melhoradas para o monocultivo que é assim que elas foram testadas todas elas só foram testadas em monocultivo antes do lançamento periga por exemplo a gente gastar a semente com as duas e uma desaparecer como é que o senhor vê essas relações dessas tropicais que foram melhoradas para o propósito do monocultivo no cultivo solteiro primeiro eu acho que o princípio da consociação de várias espécies é o que a natureza faz então a natureza para mim não é burra no que nós pudermos imitá-la vamos tratar de imitá-la claro que nós já modificamos a genética de muitas dessas espécies e elas como tu dissesse muito bem e os programas nossos aqui de melhoramento também trabalham em cultivo extreme mas nós temos que pensar em tratar de imitar a natureza o máximo possível então eu acho uma ideia muito boa tem algumas tentativas de entender o comportamento ingestivo nesses ambientes mais heterogêneos e tem resultado tem alguns resultados positivos nesse sentido então eu sou favorável agora é bem possível que muitas dessas espécies acabem não não tolerando esta competição e a seletividade em cima tem muita coisa envolvida mas assim é a natureza então talvez a gente alguma dessas espécies nós vamos indicar olha pessoal do melhoramento temos que corrigir o rumo porque essa carga genética que foi selecionada para esse sistema não está funcionando desculpa professor até porque essas tropicais quando foram coletadas na África isso recentemente essas coletas foram muito recentes provavelmente elas não estavam em monocultivo com certeza não lá no leste da África provavelmente nessas expedições de coleta você tinha de tudo ali um pouco e a gente está trazendo elas para o monocultivo é mas também eu acho que a gente a gente vai ter que começar vai ter que aprender isso aí porque a gente não sabe nada uma hipótese de que tentar nos imitar a natureza a coisa se equilibra melhor mas também nós temos que entender talvez de que não é necessário que elas estejam homogeneamente entremeadas sim talvez eu tenho que ter mancha de umidícula mancha de xaraé mancha de pânico enfim algo por aí que a gente não sabe eu sinceramente não sei mas acho que a ideia é extremamente atraente a mim me atrai muito porque eu me acostumei a trabalhar com a heterogeneidade gosto dela acho necessária eu acho que a resiliência que nós temos nos campos nativos é devido a isso a essa heterogeneidade espécies com adaptabilidades diferentes e exigências diferentes também que se complementam finalmente e que complementam mais tarde também a dieta animal que é outra coisa que nós vamos ter que medir o que acontece então será que o teor de ácidos graxos modifica ômega 6 ômega 3 ácido na lei conjugado isso é afetado não é quem sabe eu colocando uma leguminosa sei lá uma leucena no meio além de outras espécies próprios estilosantes como que isso afeta o comportamento como que isso afeta o desempenho animal e como que isso afeta a qualidade do produto final também é atraente é atraente se não estivesse me aposentando talvez eu fosse para ir é atraente desafiador até o professor Nilma está brincando que a gente tem que combinar com o boi para ele não selecionar porque ele seleciona ele vai escolher se entregar algum midículo e uma xaraés ele vai chegar na xaraés ferida a vida com certeza com certeza mas aqui acontece isso também com as nativas exatamente então a gente tem que tomar cuidado isso é um dos problemas do pastoreio contínuo quando não se controla a carga esse é o problema que vai aparecer que oferta de forragem que método de pastoreio é melhor utilizar nessas mesclas então um pastoreio contínuo sem controle de carga tem algumas espécies que são excelentes que desaparecem simplesmente porque os animais não não vão deixar de comer ela enquanto tiver vai comendo vai selecionando vai comer vai comer o filé primeiro depois o outro que nem a gente eu vou comer picante primeiro pescoço de frango a gente não vai nem chegar a pé professor olha só nós estamos há 15 minutos de encerrar eu vou abrir as perguntas aqui tá bom passa rapidinho a gente nem viu né tava gostoso vamos lá olha aí Cris Barbosa opa abraço é viável irrigar campo nativo professor é viável sim nós temos não temos experiência da pesquisa ainda tem alguns experimentos em andamento mas eu acompanhei por alguns anos um um pivô sobre campo nativo numa região de bons campos nativos qual é o problema dependendo do tipo de solo se você não calcular bem o turno de rega e o turno do pastoreio que tem que ser rotacionado não tem como e você tem que trabalhar com altas cargas também porque você tem que pagar o pivô não pode trabalhar pra ganhar 60 quilos por hectare não vale a pena você tem que ganhar mil quilos esse produtor chegou a produzir 1240 quilos de peso vivo por hectare por ano embaixo de um pivô em campo nativo adubado evidentemente qual é o problema ele estava sobre um solo com argila 2 para 1 essas altíssimas cargas instantâneas que ele era obrigado a colocar provocou uma compactação começou a aparecer capim anônica uma praga que nós temos aqui adaptada a essa condição mais outras espécies nativas que também se adaptam capim torcerinha que é um pivô que é que é de baixa qualidade né hoje eles estão produzindo soja embaixo pessoal então tem que cuidar tem que cuidar os salos mais arenosos mais leves é mais fácil de controlar isso aí mas tem que tomar muito cuidado é possível o professor Emerson faz uma colocação aqui o professor Emerson lá de Tocantins nesses capim C3 da região sul como que é essa diferença morfológica relação de folha e como quando comparada com C4 essa diferença morfológica ela pode inviabilizar um pouco essas misturas de capim C4 a estrutura das plantas poderiam atrapalhar é a diferença a C3 as gramíneas de modo geral ela só alonga os entre nós quando foram induzidas a florescer diferentemente das tropicais como os pânicos por exemplo que alongam antes disso até então realmente a estrutura se modifica completamente é mais difícil manter uma estrutura adequada com essas espécies C4 do que com a C3 eu não entendi bem se a mistura de C3 e C4 é isso que é a pergunta do Ernst não duas C4 como a gente estava conversando antes se essa questão do alongamento como essa coisa pode atrapalhar essa ideia de duas C4 pode com certeza uma que alonga mais outra que alonga menos uma de como mais prostrada outra mais ereta tudo isso nós vamos ter que ver mas com certeza isso dificulta muito mais de trabalho eu sempre digo que manter uma estrutura adequada numa tropical é mais difícil do que numa temperada sim e como é um desafio diário tem gente aí que está com problema no som mas eu não sei deixa eu ver mais uma pergunta aqui entre o manejo rotacionado e contínuo em busca de resultado preciso qual deve ser aplicado o contínuo ou rotacionado aquele que o produtor se sentir melhor eu acho que tudo é uma questão de controle da carga se você mas é evidente que quando eu falo em contínuo é um contínuo racional ou seja aquele que você tem uma boa subdivisão de potreiros que você não vai manter a mesma oferta para todas as categorias animais em cada estação do ano isso é o que eu chamo de um contínuo bem manejado contra um rotacionado bem manejado não tem diferença por isso que eu digo se o produtor se sente mais à vontade com o rotacionado trabalhe com o rotacionado em geral com pequenos produtores a gente tem trabalhado com o rotacionado porque ele pega mais facilmente isso e o rotacionado traz uma outra vantagem que é a possibilidade que é a questão de você estar em contato com o animal praticamente todo dia então aparece um berne aparece não sei o que já está anotando já vai tomar providência e isso às vezes traz um resultado que é imputado ao rotacionado em si mas não é pelo menor cuidado que está se tendo pela mal presença então assim eu não advogo por nenhum sistema nem rotativo nem rotatino nem voazã nem savory o que o produtor se sentir melhor de fazer desde que haja um correto controle de carga animal e não é a mesma todo ano não é a mesma todas as categorias animais a doutora Márcia Silveira da Embrapa ela perguntou qual a opinião do senhor a respeito da sobresemeadura de espécies hibernais sobre o campo isso pode modificar a composição do campo ao longo do tempo essa nossa live aqui está chique hoje em pessoa tem gente pesa aqui no negócio pessoa Emi pessoa M Márcia Valéria negócio que está bom para nós pessoa Milma agora estou ficando nervoso eu também então vamos dividir o nervosinho não gente a gente tem experiência de 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 100 anos praticamente de sobresemeadura não eu evidentemente mas eu ainda vou chegar mas a sobresemeadura em campo nativo vem desde o Uruguai e nós também dentro dos anos 30 a gente pratica isso com bons resultados a condição de que se fertilize se adequa a fertilidade do solo uma vez que as espécies que nós temos que utilizar infelizmente são todas exóticas e exigentes em fertilidade estou falando dos azevens trevos aveias etc então é uma condição senequanon melhorar previamente a fertilidade do solo altera a composição botânica do campo sim altera e dependendo dos níveis de educação pode alterar de forma negativa do ponto de vista estritamente ecológico porque a gente tem notado uma diminuição na riqueza a diversidade dos pés o que pode tornar esse ambiente mais suscetível a mudanças climáticas eventos estocásticos assim então a gente tem que tomar muito cuidado eu conheço melhoramentos que tem mais de 30 anos mas com doses moderadas de adubação sem buscar aquela loucura de 700 quilos de carne por hectare como nós obtivemos em alguns experimentos usando 200 quilos de N por hectare o que é um absurdo então é viável é possível que alguma modificação vai ocorrer evidentemente na primavera você vai ter uma concorrência das espécies introduzidas as exóticas sobre as espécies C4 que estão começando a rebrotar na primavera e isso é ruim e se pega uma seca logo em seguida que isso acontece em muitas regiões aí leva uma modificação mais drástica dessa composição botânica então é uma tecnologia que funciona que dá resultados mas tem que tomar um pouco de cuidado assim como a irrigação eu acho que são ferramentas que como um machado pode cortar o dedo do peço antes é uma ferramenta excelente tem que ser manejado com cuidado o Emerson perguntou de novo aqui qual seria a área desse contínuo bem manejado que o senhor colocou tem um limite de área para a gente ter um pasto ou isso vai variar isso varia isso varia conforme o tipo de solo que eu estou trabalhando mas em princípio assim na média geral eu acho que trabalhar com potreiros de maia piquetes de mais de 50 hectares torna a coisa meio inviável porque inevitavelmente haverão áreas de rejeição áreas de maior permanência dos animais transferência de fertilidade etc então o tamanho para mim mais manejável de potreiro seria ao redor de 30 entre 30 e 50 hectares agora depende do tamanho da propriedade uma propriedade familiar se eu falar em potreiro de 50 hectares não mas a minha propriedade não tem isso tem 18 aqui a minha região é assim região de minifúndios para produtor de leite o Itam está perguntando professor se tem notícia de algum programa de melhoramento genético de forrageira tem trabalhado com melhoramento de forrageira nativa com quais espécies um programa de melhoramento de páspalo muito forte o nosso programa de melhoramento aqui quem encabeça aí o professor Miguel Dallagnol está trabalhando basicamente com páspalos então está sendo lançado brevemente uns híbridos entre páspalo notatum páspalo lepton que era o antigo nicore e páspalo plicatulum páspalo genoaro então por enquanto está concentrada nos páspalo mas eles estão trabalhando junto com a Embrapa CPP Sul que também está trabalhando nesse mesmo programa e liberando inclusive agora uma leguminosa parece que é uma vítima não tenho bem certeza nativa então felizmente o melhoramento começou a se voltar para as espécies nativas que é uma riqueza bárbaro imagina se nós temos um germoplasma constituído de 400 espécies cada uma delas com vários biótipos ou ecótipos perdão é uma riqueza de germoplasma incrível e nós estamos trazendo coisas de fora pagando o roi até o próprio estilosante amendoim corrageiro é tudo coisa que a gente encontra então a gente tem programa de melhoramento genético tem alguns cultivares que foram recentemente lançados no mercado tem sim programa de melhoramento de nativos leguminosas essas que eu citei professor eu queria poder fazer todas as perguntas mas nós estamos há 5 minutos de encerrar vou fazer essa última aqui então que é bastante interessante aí o senhor já aproveita no finalzinho já pode fazer as suas considerações finais que o instagram tem marido de derrubar a gente na maior falta de educação dá tempo nem dá tchau mas aí a gente vai vamos ter tempo intensidade e frequência podem resultar em respostas diferentes na estrutura? intensidade e frequência eu diria o seguinte a intensidade é uma consequência da frequência porque em cada bocado o animal vai a tendência é retirar metade da altura então para aumentar a intensidade tem que aumentar a frequência então são coisas interdependentes eu acho que a gente sempre essa coisa de intensidade e frequência vem dos experimentos de corte altura de corte e frequência de corte isso é coisa toda mas com o animal a intensidade é dada pela frequência de pastejo no mesmo local principalmente se a taxa de lotação estiver ajustada né professor nesses sistemas que o senhor tinha colocado do sub-sub-pastejo você tem um piquete muito grande que você vai ter sub-sub-pastejo aí sim você pode até tentar estabelecer frequência com intensidade mas de qualquer forma naquele lugar que o pastejo foi o mais intenso ele teve uma maior frequência né só para encerrar eu acho que o rotatino é um bom exemplo disso ele tem uma baixa intensidade com alta frequência mas aí é no rotatino você tira o animal para impedir que ele volte a pastejar e aumente a intensidade do desfólio né sim é um pouco diferente eu vou dar o tchau antes né é o professor eu queria te agradecer eu queria te agradecer muito por ter aceitado para mim foi uma alegria muito grande sou uma pessoa muito querida muito alegre é muito bom fazer live assim estou muito feliz aí eu vou deixar agora esse finalzinho para o senhor fazer as considerações finais tá bom eu que agradeço realmente e te parabenizo né pela iniciativa uma das coisas que eu sempre tenho batalhado bastante aqui e tenho aproveitado as oportunidades de escrever em jornal em revista né que é é o que eu chamo de vulgarização da ciência a ciência não pode ser alguma coisa só para os cientistas a ciência ela é desenvolvida para os utilizadores e no nosso caso o utilizador é o homem rural e muitas vezes com uma dificuldade de entender certas linguagens que nós cientistas entre nós usamos mas que não podemos usar com ele então nós temos que transferir ou traduzir essa nossa linguagem esse nosso científico para uma linguagem mais colocal e é possível claro que é possível sim não tem dúvida nenhuma então eu te parabenizo porque é uma das formas também de vulgarizar conhecimento acho que a pandemia nos trouxe algumas alguns ganhos eu acho que o uso dessas ferramentas né de TI é sensacional para isso né é então até eu me dobrei pois é até o senhor está aqui no Instagram pessoal gente ele não usa o Instagram mas tá bom aí o William Madeira falou vai lá tenta eu falei eu vou tentar quem sabe ele não mexe no Instagram hoje a gente fez um testezinho até na hora do teste tinha gente assistindo a gente né professor foi muito bacana isso eu fiquei muito feliz e a ideia desse perfil aqui todo mundo que acompanha a gente aqui já sabe eu sempre falo isso professor é divulgação mesmo e popularização da ciência tecnologia em pastagem por isso que eu chamo essas pessoas que geram essa ciência aqui para poder falar tem muito produtor aqui que acompanha a gente né para poder falar que é possível então o camarada que está trabalhando lá com ecofisiologia o camarada que inventou né vocês o rotatino está aqui os produtores estão vendo vocês né então isso aí que é popularizar mesmo né trazer alguém escreveu aqui que parece que está dentro da sala do senhor e batendo um papo o objetivo é esse mesmo a gente bater um papo é isso claro e eu estou muito contente de ter batido esse papo com o senhor professor fico te devendo essa doida para poder encontrar o senhor em algum evento para poder dar um abraço acabar essa pandemia logo é verdade com certeza com certeza Anaína vamos nos encontrar vamos sim que também eu agradeço para mim também nos veremos por aí nos veremos um grande abraço a todos que estão assistindo aí também todo mundo que acompanhou a gente obrigado por ter ficado aqui alguém está dizendo também foi a primeira vez que usou o aplicativo por sua causa viu professor então alguém escreveu não estou sozinho não então tá bom professor muitíssimo obrigado fica com Deus e de coração nossa eu estou muito feliz hoje eu vou dormir muito feliz de ter tido esse bate-papo com o senhor muito obrigada me too me too um beijo pessoal um beijo pessoal muito obrigada tchau tchau tchau